Me disseram que ela foi vista como outro Novos tão preto pela cidade a rodar E foi vestida igual na derramada noite Chegando álcool e fumando até parar Meu Deus do Teu, diga que isso é mentira Se for verdade e desfalei, eu vou caber Aí a fogo é o mesmo que eu buscar E os dois anos você desmaixa de amor Eu fui cabelo, você é feito de ato Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar os tão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Ah, moleque!